Então pessoal, se vocês atingirem a meta de 15 likes, somente 15 likes, no mínimo 15 likes, eu posto esse vídeo aí, completo da guerra de chantilly que nós tivemos, completo, eu posto ele, tá? Mas tem que ter 15 likes no mínimo, valeu, falou! Eu errei, que burro, é, o fogado aí quis uma revanche, ainda hoje todo mundo sujo, mas os pratinhos estão aqui, estão prontos, estão preparados, então vamos lá, começar! Não pode falar palavras que comecem com a letra, atenção, a letra, a letra M, valendo! Elefante Carro Hospital Corsão Vitro Bombeiro Polícia Ave Árvore Avestruz Cabelo Janelo Hipopótamo Parabó Igreja Estado Paraná Nuvem Chuva Sol Tempestade Pratinha Santilli Câmara Pênis Chaminé Meia Chigão Perdeuoo Ame! 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 Voltendo a orelha Isso aí então, um novo método pessoal, pra você que tá tentando limpar o seu ouvido, que não escuta bem. Nada como um pouco de chantilly no ouvido, pra voltar tudo ao normal, mas não escuta bem. Beleza, então, um a zero shimu, o folgado tá aí se preparando aí, tentando se ajeitar aí pra próxima, vamos lá então, desafio pessoal, um a zero shimu, nenhuma palavra que comece com a letra E de escola, valendo! Pedro, Belencio, Belão, Maracujá, Amanda, Nudes, Milton, João, Milton, é ele, ah tá, janela, vai lá só, carrinho, tá, já vou então, não, janela, ou janela aí, vai, vai, vai! Ah, vai, vai, janela, varal, igreja, árvore, príncipe, moço, outro nome, abeogênio, litela, perdeu! Não é esse, estela! Tá, vai então, vai, vai! É, é suspeita, mas vai! Antena! Parabólica! Maca! Marcos! Marta! Marta Rocha! Pedro Rocha! Cinto! Dejalminha! Vai, 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 vai! Talhado, telhado, 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 telhado! Tijolo! Cano! PVC! DVD! Opa! TV! Antena parabólica! Ganhei! Ganhei! Sabe por quê? Eleptuou? Eu falei parabólica e antena antes! É, agora eu falei os dois juntos! Tá, tudo bem, já tinham repetido tudo antes, mas tá bom, tá, vai, vai, 1 a 1, 1 a 1, beleza! Ligeiro que o tempo tá fechando, pessoal, vai chover aqui, ligeiro, palavras que não comecem com a letra A, valendo, 1 a 1! Bosta! Débora! João! Bosta! Sujeira! Perdeu! Ganhei! Igreja! Pessoa! Cristo! Culta! Pensei! Pave! Bunda! Xochota! Pé! Prunuts! Mosca! Já foi mosca, tio! Não, não, vai, vai! Tá, vai, farol! Tamanguá! Larpa! Acende! Acende! Diabo! Perdeu! 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 Vai! 2 a 0! Não, 2 a 1, vai! 1? 2 a 1? Tortada! É a tortada! Atenção! Zoom! Pave! Ó, você que quer um ovo penteado aqui, não deixe de consultar os serviços aqui, de cabeleireiro aqui, ó! Melhor que gel, melhor que tudo pessoal, nada com uma boa clara de ovo na cabeça! Foi pra comer, tá zoado mesmo, ficou melhor! Então vamos lá, antes que chova, que o tempo está fechando, palavras que não comecem com a letra... Enrolação, palavras que não comecem com a letra B, valendo! Já foi B! Letra... Vai B! V de vidro, vai! Valendo! Janela! Amarelo! Janelão! Amanda! Jamelão! Telão! Golzinho! DVD! Hotel! Consense! Prato! Hospital! Dois! Forçã! Número! Um! Carro e rai! Dois! Já foi dois! Não, não! Não foi! Eu falei pratinho, eu falei dois! Porque eu olhei, tá valendo? Oh, você lembra? Ah, mas vai que fala errado, cara! Vai, que pediram trollagem no vidro! Ah, porra, que pariu! Então vai, é guerrinha, vai, é guerrinha! Vai, 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 então! Vai, vai! Não, 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 não! Não, não, não! Lembre-se que eu estou com o celular na mão e estou perto aqui dessa cara, né? Então, por aí fora! Eu quero zoar o cabelo! Tá, vai, vai! Vamos acabar com tudo isso aí! Vamos acabar! Atenção, atenção! Não, não, não! Não vai ficar! Vai! Vai acabar o vídeo! Três! Dois! Muda, não! Não, não, não! Um! Vai fora! Olha, vai se esconder! Não, não, não! Não, não! Coisa aqui, tá tudo cagado! Minha mãe vai me matar! Eu preciso limpar! Deixa, pelo amor de Deus, aquele like! Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal! Meta de 15 likes, tá aqui embaixo! E agora a gente vai lá! E quem quiser também se ajudar aqui a limpar, sempre se convidado a participar do próximo vídeo! Obrigado! Falou, valeu, até! E aí E aí Obrigado.